Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Elias Bonkibel falou pela primeira vez logo após o seu sucesso Mas antes de eu ir ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, lembro de todos vocês que ontem eu trouxe um vídeo falando sobre cancelamento Sobre cantores que estão cancelados nesse exato momento Caso você não viu, vou deixar o link aparecendo aqui em cima para você clicar naquela velha conferida Pois é, como vocês sabem, Elias Bonkibel está estourada em todo o Brasil Com a seresta sincronizada, onde as pessoas começaram a fazer algumas coreografias Eu trouxe um vídeo falando sobre ele aqui recentemente, caso você não viu também Vou deixar o link aqui em cima porque o vídeo está muito interessante Daí, logo após esse sucesso de Elias Bonkibel, ele ainda não tinha vindo a público agradecer Falava sobre o que é que ele está sentindo nesse exato momento De suas músicas ter viralizado nas redes sociais Lembrando vocês também que Elias Bonkibel vai gravar um feat com o Natan Logo após eu deixar esse vídeo de Elias Bonkibel Eu gostaria de falar mais um pouco sobre esse feat Que algumas pessoas estão falando que é interesse e tal E eu vou dar minha opinião sobre esse caso, o que é que eu acho Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui que Elias Bonkibel deixou nas suas redes sociais Vamos ver Fala minha galera linda de todo o Brasil Elias Bonkibel, o imperador, passando aqui para agradecer a cada um de vocês aí Segue a gente lá no Instagram, no Youtube Um grande beijo Queria aqui deixar um salve-salve especial para a minha galera do Maranhão Que está me acompanhando aí E queria dizer que a gente está com um novo trabalho aí já lançado Ser de novo Música Barra da Esquina Está estourada, graças a Deus Isso faz parte de cada um de vocês Porque aqui o show quem faz É você, viu Um forte abraço, brigadão pelo carinho de cada um Estamos juntos Estou feliz demais gente Com a repercussão aí desses vídeos aí Fico emocionado demais até de falar Só tenho a agradecer pelo carinho de cada um de vocês E fé no pai, estamos juntos E coisas boas Viral Música nova chegando aí em breve Você pode ir lá no canal do Youtube Meu canal do Youtube lá Elias Bonkibel Oficial Pode conferir Está vindo aí O clipe juntamente com meu parceiro Natanzinho E Orlandinho Você vai Se divertir demais acompanhando aí Esse clipe feito com o maior carinho para vocês Tá bom Um forte abraço Brigadão E Saúde e paz para todos nós Que Deus nos abençoe Fé no pai, estamos juntos Salve, salve do imperador Beijo meu povo E a gente se vê Fé no pai Valeu Pois é rapaziada Como vocês viram aí Elias Bonkibel falando sobre o seu sucesso nesse momento E agradecendo as pessoas que estão curtindo as suas músicas Lembrando a todos vocês que recentemente Ele também usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para avisar que está vindo um fit entre ele e Natan Para vocês que não sabem Natan também estourou recentemente aí no piseiro Natan que faz parte da produtora Vibe lá de Xande Avião E aí rapaziada Logo após esse anúncio aí Algumas pessoas ficaram falando que era interesse de Natan Outras pessoas falaram que não Que Elias Bonkibel estava certíssimo de gravar esse fit Já que era para ele aproveitar o momento Até porque eu acho que o sucesso de Elias Bonkibel Não vai passar tão rápido Porque foi um cara que trouxe o gênero de lá atrás Quando o gênero estava apagado E agora o gênero está fazendo sucesso Mas daí o que eu acho desse fit de Natan com Elias Bonkibel Cara eu acho esse fit muito interessante Tanto Elias Bonkibel como o Natan Tem muito para ganhar nesse fit Aí você está falando Ah mas como é que Natan deixou Elias Bonkibel Chegar ao sucesso para poder gravar um fit Cara é uma parada assim que não tem como nos explicar Mas já que ele chegou ao sucesso Tem que aproveitar e gravar fit Em um momento que nós estamos vivendo Que ninguém pode fazer show Ninguém sabe quando é que os eventos vão voltar A única coisa que resta é fazer fit Para os cantores se unir Um fit é uma maneira dos cantores se unir E manter todos ali no sucesso Até a pandemia passar para fazer os seus devidos shows Então assim Tanto para Elias Bonkibel Tanto para Natan Foi muito bom nós ver esse fit Não só os dois não fazendo isso Como vários cantores aí estão gravando um fit Para se manter na mídia A única coisa que está salvando é fit Porque um vai ajudando um Um de um estado vai ajudando o outro E todo mundo se ajuda E todo mundo ganha com isso O grande exemplo é DJ Ives DJ Ives lançou um CD recentemente Eu até gostei pra caramba desse novo CD de DJ Ives Tem umas músicas boas Tem umas músicas ruins também Mas enfim Faz parte do repertório Nenhum repertório vai ser 100% bom E assim DJ Ives gravou vários fit Com cantores de funk De Bill do Piseiro também Gravou fit pra caramba Com cantores de funk Está gravando agora com MC Drake Com outros cantores Até vou trazer um vídeo sobre isso Que é que eu acho do Piseiro Com funk E essa mistura louca aí Que está acontecendo recentemente Mas enfim rapaziada Eu acho que fit em si É algo que está ajudando muito Tantos cantores Porque live assim Live fez sucesso lá no ano passado Mas até agora Como alguns cantores fizeram Outros não fizeram Até por falta de condições financeiras também Porque live gasta pra caramba também Pra vocês que não sabem Live querendo ou não Só dá mais pros cantores Que já tem um certo recurso Porque pra cantores que não tem nada Já não tinha cara E com a pandemia quebrada Não tem como você fazer live Os patrocínios Só procura os Grandão Wesley Safadão Senhor de Avião Gustavo Lima Então fica uma parada muito difícil Então acho que assim Pra Elias Munkibel Como eu falei anteriormente Foi bom Pra Natan também Foi muito bom E assim Elias Munkibel Está estourado demais O cara está fazendo muito sucesso E merece fazer muito sucesso E vai fazer muito sucesso ainda Mas enfim rapaziada Deixem aqui embaixo O que é que vocês acham Do sucesso De Elias Munkibel O que você acha Do fit dele com o Natan Gente muito obrigado Eu espero vocês no próximo E é nóis E aí